Fala galerinha, tudo beleza? Vamos aqui tentar fazer umas mitagens Ah, ah, corre, 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 tio Ah, cai Tô vendo um soldado a ver inimigo Rala de brinques, tomei duas Eita, tio Eita, tio Eita 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 No mosque Tá de brinques Valeu Valeu! Ótimo! Pá! Carro pra bravo! Pá! Pai de bricks! Calma aí! Amistei um soldado hostil! Estorbeio na unidade hostil anti-tank ao sul da sua localização! Ai, carai! Filha da puta! Que merda! Corre, tia, na casa da tia, corresponde à casa da avó! Vem, clicaste! Pá! 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 Chitinha por oko, pëkma! Eu não preciso de mais balas, tá clara? Eu não tenho mais balas. Neutralizamos o objetivo de arco. Estou ouvindo uma mitralha agora. Estimando as suas comandes de canção. Oh, que sacola! Está ligado, né, gente? Posicionado o C4. Aqui está a munição. Atenção, o C4. Atenção, o C4. Atenção, o C4. Atenção, o C4. Cabum! 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 É desse jeito que funciona. Rampo na área, Z. Rampo na área, Z. Rampo na área. Aquele daqui vai ser um pouco do talento dele. A leste, onde você está, tem um sniper no chão. Objetivo bravo está sob nosso controle. Oi, estou vendo o celular no chão. O objetivo de arco está neutralizado. Atenção, o objetivo de arco está sob nosso controle. Atenção, o objetivo de arco está sob nosso controle. Oh! Aviso, avisa o timing de espalha do tio, kill! Objetivo bravo acaba de ser neutralizado. Controlamos o objetivo bravo. Estou vendo o soldado a siú. Cuidado que uma amedalhadora atira o seu perímetro Opa A oeste na sua posição tem um amedalhador Cuidado Acabam de ser perdidos Soldado até inimigo amistado Cadê o Acabou a festa Mentira Mentira Acabou de ser perdidos Ajeitado Deixa eu consertar o teu veículo Ajeitado 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 Falou Fui Ajeitado Ajeitado